Olá meus amores, tudo bem? Bom dia pra quem é de dia, boa tarde pra quem é de tarde, boa noite pra quem é de noite Bom dia, boa tarde, boa noite Por aqui é de manhã, gente, hoje é véspera de Natal Eu nunca fiz vlog, não que eu me lembre, gente, nunca fiz vlog na véspera de Natal E hoje vai rolar um vlogão aí pra vocês de como vai ser esse dia Tô iniciando o dia, agora são oito e alguma coisa Eu não fiz nada além de tomar um banho, me arrumar, escovar os dentes E não terminei meu skin care, falta passar proteção solar Então eu vou terminar meu skin care E eu tô aqui lavando roupa e vou mostrar pra vocês Qual sabão que eu tô usando, gente, que eu tô amando Olha, eu já tô colocando assim aqui no dispenser Já coloquei o vinagre, já coloquei um pouquinho de amaciante O vinagre, gente, ele é macia, além de deixar a roupa macia, cheirosa, né? Dá uma desinfetada, ele também amacia a roupa, tá? Então se você quiser usar só vinagre, é vinagre branco de álcool, tá, gente? É esse aqui, ó Qualquer marca, mas tem que ser vinagre branco de álcool E aí, gente, eu estou usando o sabão em pó que eu comprei nas comprinhas da Black Friday Quem não viu ainda o vídeo Ah, peraí, vai cair, vai cair, vai cair Uh! Quem ainda não viu o vídeo, corre aí Vou deixar o link aqui no canal pra você assistir Que foi compra de supermercado de novembro, né? E eu comprei na Black Friday, no supermercado Gente, eu tô gostando muito desse sabão em pó Essa é a terceira lavagem que eu faço com ele Ele é muito bom É... Sobre render eu ainda não sei, né? Como eu tô falando pra vocês Eu tô contando aqui as lavagens Essa é a terceira, ó, de amaciante Gente, eu tô usando esse downy aqui que eu tô gostando bastante também Foi na Black Friday também que eu comprei Sobre rendimento, gente, eu não posso falar muita coisa Porque, né? Tô na primeira caixa A terceira lavagem Mas ele diz que lava uma máquina cheia Com meia xícara de sabão Eu não tô medindo com xícara Mas eu vou pegar uma xícara E a próxima vez que eu lavar, eu vou medir com uma xícara Eu vou medir com uma xícara e vou pôr nesse... Porque eu uso esse aqui, ó, gente Esse porta de sabão em pó E aí eu uso esse copinho aqui que vem nele Peraí Eu uso esse copinho aqui Então eu vou medir meia xícara de sabão em pó Vou colocar aqui pra ver quanto dá E aí eu vou ficar usando a mesma medida, né? Então vamos lá A roupa já tá lavando Como é que vai ser meu dia hoje? Gente, deixa eu explicar como é que vai ser meu dia É... Nós vamos passar o Natal lá na casa da minha mãe Quem me acompanha lá no Instagram Que é esse aqui que eu vou deixar na tela pra vocês Já sabe, né? Que eu vou só notar na minha mãe Eu fiz uns stories lá ontem É... Ontem a gente já foi pra lá pra eu dar uma boa adiantada Eu vou falar aqui na cozinha, gente Porque o Edson tá adorando Então ontem a gente foi pra lá É... Ontem eu e o Edson fomos pra lá Eu fui fazer atendimento no salão Depois fui adiantar já o doce e a maionese E já adiantamos as carnes Já deixamos todas as carnes marinando E hoje cedo ela já ia fazer hoje Na hora do almoço já Ela já ia fazer arroz Já ia fazer farol Já ia fazer o restante Pra gente, pra noite A gente ter um tempo, né, gente? A gente não ficar tão sobrecarregada de tudo Né? É... Falei isso pra ela Falei, mãe, vamos fazer cedo Vamos ficar sobrecarregada o dia todo Porque senão a gente se canta A gente se estressa Chega a noite a gente não quer nem comer direito De tão cansada que a gente tá, né? E... E aí Agora são... Como eu já falei um pouquinho da manhã, né? Aqui em casa o que eu vou fazer de limpeza? Nada, gente Limpei a casa ontem Limpei o banheiro Tudo bonitinho Eu vou só esperar o Wesley acordar Vou arrumar os quartos Um quarto que meu esposo Deu uma cochilada no tempo de trabalhar E o nosso Que o Wesley tá dormindo Então eu vou... Aqui fica mais claro, né, gente? Então eu tenho que arrumar também o quarto Que o Wesley tá dormindo Agora eu vou tomar café da manhã Vou beber minha água com limão Vou preparar um café Vou tomar café E depois, gente, eu vou gravar o vídeo Que eu vou esperar o Wesley acordar Pra ele poder gravar o vídeo Pra eu poder, né? Falar num tom de voz Bacana pro áudio que tá bom Vou gravar vídeos Acho que é um vídeo só Um ou dois, gente? Um Eu vou gravar só um Só com as roupas do Wesley Atualizando vocês Que eu comprei de roupa De tênis e tal Onde foi Quanto foi Tudo bonitinho É... Eu gravo porque eu preciso guardar, gente Tá tudo lá na sacola Já tem uns dias E... E aí depois Eu vou pro periquê novamente E... Vou fazer atendimento Eu já tenho bastante cliente pra atender Tem cliente da 1h30 até as 7h da noite Um atrás da outra É... Vou fazer atendimento E de lá Vou pra minha mãe Ia dormir lá Mas... Não, não vou dormir Gente, não dá É muita coisa que tem que levar Se eu for pra dormir É... É... Roupa, é toalha É chinelo É creme Não dá É... Então eu não vou pra dormir Né? A gente nunca espera pra cear meia-noite A gente não espera dar meia-noite Pra cear A gente sempre come antes da meia-noite E as lúbrigas não deixam A gente abaca a comida É... Mas a gente nunca deve ser costume Mesmo desesperada a meia-noite Pra comer Então na hora lá da janta A gente vai adiantar A gente vai cear Nós vamos orar Nós vamos nos unir Fazer aquela participação de família E depois eu Pego o ônibus E venho embora pra casa Meu esposo tá trabalhando Vai do trabalho pra lá também E aí amanhã Provavelmente a gente Volta pra lá de novo Pra ir Pra ir na casa da minha sogra E vou de novo pra minha mãe Enfim Mas dormir, gente Vou dormir na minha casa Porque eu gosto de ter O meu conforto A minha liberdade Tomar meu banho Muitas coisas Tudo aqui, sabe? Eu não quero carregar peso Não que eu não fique à vontade Na casa da minha mãe, gente Eu fico super à vontade Mas eu não tô afim De carregar um monte de peso Eu não tô afim, gente Tô afim de dormir na minha casa Então é isso Só pra atualizar vocês De como será o dia Vlogzinho Eu espero muito que vocês gostem, tá? Tchau 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 Gente, por aqui são 9 horas da manhã Meu pimpolinho acordou Bom dia, filho Já separei as roupas aqui Tudo que eu vou fazer De vídeo De comprinhas dele Já recolhi minha roupa Agora eu vou recolher Esses pregadores aqui Vou tomar café Ainda não tomei café, gente Tava fazendo as coisas E não tomei café ainda Vou tomar café já já Pra eu poder arrumar o quarto E aqui eu já tava dando Uma organizada também, gente Eu já separei Que eu vou levar pro Ezio Lencinho umedecido Gel de cabelo Perfume Falta separar a roupa Cueca, meia, roupa, né? Vou levar a escova de dente dele também Aí aqui eu já separei as roupas Já tava organizando as roupas, gente Essas roupas aqui é que não vão passar Não vai passar, não vai passar Esses dois montinhos aqui Aqui vai passar E, gente, o que eu tenho dentro dessa cesta É tudo meia e cueca pra dobrar Ai, enfim Mas eu não vou fazer isso hoje Mas eu já tava deixando organizado Já deixei organizado Pra amanhã Então eu vou deixar assim Aí amanhã eu vou guardar as roupas Que não é de passar Se der tempo eu faço hoje Guardo as roupas que não é de passar hoje Mas dobrar make É que amanhã Passar roupa é amanhã Isso aqui Foi uma roupa que meu esposo comprou pra ele Lá na Rene Tem que guardar também E é isso, gente Agora eu vou fazer o cafezinho Tem que descer com a stitch também Pra ela fazer o xixi e cocô Ele tá na preguicinha ali da manhã Isso aqui também é meu, gente Eu tô separando também Um bocadinho de coisa Pra fazer o vídeo de comprinhas Eu comprei umas coisinhas pra mim E eu tô separando aqui na minha gaveta mesmo Tô deixando aqui separadinho Pra eu fazer o vídeo de comprinhas Ai, gente, a mão tá na frente da câmera Pra fazer vídeo de comprinhas E uma outra coisa que a gente também vai fazer Já fizemos Já embrulhamos os Sabe aquelas coisinhas que o Papai Noel traz Deixar lá na árvore Que eu não quero falar Porque ele pode estar escutando Já embrulhamos Tá escondido Meu esposo, quando sair do serviço hoje Vai passar aqui em casa Pra tomar banho, pra se trocar E eu já deixei escondidinho E aí ele vai pegar E colocar na árvore Então quando a gente chegar Vai tá lá E... Deixa lá pra cozinhar E já tá bem escondidinho Depois eu mostro pra vocês Que a gente já embrulhou Então, como é que a gente fez? Meu esposo escolheu algo pra ele Né? O agrado dele É... Nós preferimos fazer assim esse ano, tá? Eu escolhi os meus E... Pegamos o neném também Que foi o que ele pediu E... Embrulhamos ontem à noite E vai ser colocado na árvore E hoje à noite Pegando o dia de chegar Se ele não tiver com muito sono Ele vai ver Senão ele vai ver amanhã Eu fico falando em códigos, né gente? Porque a gente acha que Essas crianças não entendem Entendem tudo que a gente fala Agora eu posso falar Eu tô aqui na área de serviço É... Então a gente decidiu esse ano Fazer assim Deixa eu ver aqui Não escuta mesmo Então esse ano, gente A gente decidiu fazer assim É... A gente foi tirar foto pro Papai Noel E aí eu falei Filho, pede pro Papai Noel Ele já tinha pedido pra gente, né? Inclusive quem assistiu um... Um vídeo onde eu falo sobre a chupeta Eu não sei se... Eu acho que vai antes desse... Desse vlog sim Que eu falei Como eu tirei a chupeta Fiquei muito chateada Enfim, mas foi do jeito que tinha que ser É... Viu que eu falei Que eu entreguei a chupeta dele Pro Papai Noel É a duas Não, duas chupetas que ele tinha no momento Entreguei as chupetas dele Pro Papai Noel Pro Papai Noel Trocar pelo presente dele E ele pediu o boneco do Lucas Neto Gente, tanto de criança Que é viciada nesse Lucas Neto, né? É... Eu acompanho a Glênia E eu vou deixar o canal dela aqui pra vocês Poderem acompanhar ela também E a Glênia Ela tem dois filhos gêmeos E eles também O Gustavo e o Matheus Eles também pediram O boneco do Lucas Neto Cada um pediu o boneco do Lucas Neto Ela teve que comprar dois, né? E aí o Ezio também pediu o boneco do Lucas Neto E a gente comprou na... Na Americanas E eu comprei pelo aquele formatozinho, sabe? Do AMI Não sei se vocês conhecem Essa forma de pagamento Comprei pelo AMI Paguei R$149,99 E porque quando a gente decidiu comprar Já não dava mais pra comprar pelo site Porque não ia dar tempo de chegar Aí eu vou ser reembolsada Vou ter de volta do ano E R$44,99 Certo? Então já é uma ajuda E é isso, gente Vou lá fazer meu café Dar a linha pra ele Vamos continuar o dia Hora do meu café da manhã São 9h39 agora Tô até um pouquinho atrasada E vou comer tapioca com ovo mexido Mamão Aqui tem o meu leitinho E o meu café Tá aqui E aí o que eu vou fazer, gente? Enquanto eu tomo o meu café Eu vou editar um videozinho aqui No canal E liberar pra vocês Que será o video De... O vlog Do dia que eu e o Wesley Fomos comprar roupa Lá na C&A Não É isso mesmo Será esse video mesmo, tá? Gente, terminei o café da manhã Já falei com vocês lá no Instagram Passei a receitinha do... Do pavê Só preciso deixar por escrito lá Que eu vou fazer isso E esse tempo louco, gente Tava na previsão ontem Que ia chover Daí Hoje já tava na previsão Que não ia chover mais E aí Comecei de chover do nada Tempo maluco Gente, agora o que que eu vou fazer? Vou lavar essa loucinha aqui, ó Vou dar uma organizada na cozinha Rapidinho E já vou gravar o video E depois eu vou arrumar o quarto Vou gravar logo esse video, gente Pra ficar livre Porque senão Eu tô com medo de acontecer alguma coisa E... Tô com medo de acontecer alguma coisa E eu não consegui Gravar... Gravar o video Eu preciso porque... Eu preciso lavar essas roupas do Ezio Tem meia, tem cueca Tem muita roupa Tem tênis Que ele já vai usar hoje O tênis Eu comprei dois tênis Já vai usar hoje o tênis E... E é isso, gente Eu preciso correr aqui Que eu também não quero me atrasar Eu não estou atrasada Mas eu sei que se eu ficar enrolando Fazendo coisas que não era pra eu fazer Agora Eu vou me atrasar Então é isso, gente Eu nem vou filmar lavando a louça, né? Tem vídeo aí Depois eu... Vou fazer um vídeo só de faxina aqui Na casa nova Que ainda não teme de gravar o vídeo de comprinhas Eu vou abrir aqui A sacada A janela de sacada Porque tá muito abafada É... Acabei de gravar o vídeo de comprinhas Olha a bagunça Olha a bagunça que você fez E agora, gente O que eu vou fazer Agora eu vou pegar essas roupas Vou dobrar Vou deixar lá no cantinho No quarto da bagunça E vou arrumar o meu quarto Que eu ainda não arrumei Vou abrir a janela Vou arrumar o meu quarto E... Já vou arrumar as coisinhas dele Já pra partirmos Porque já é... Já deve ser umas 11, 10, 11, 15 Tá bom? E é isso, gente É isso, gente É isso, gente